Pra ele, pra ele, pra criança também, bom preço e muitas opções, Solimar Confecções. Solimar Confecções, a loja amiga da cidade. Fone 3015-3505. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação, supermercados, toca a pele, dá no coração. Mais que preço, baixo, mais economia, supermercados, toca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, loca a pele. Domingo, no Matéria de Capa, uma princesa raptada por ordem do pai. O celular do presidente francês, Emmanuel Macron, e de dez governantes hackeados por um software israelense de espionagem. O sistema também permitiu ouvir as conversas e ler as mensagens de jornalistas e ativistas de direitos humanos. Domingo, no Matéria de Capa, logo após, Repórter É. Domingo, no Matéria de Capa, logo após, Repórter É. Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo, com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour. Porções, pratos, alacarte e toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier, trinta, cinco, um, quatro, quatro, cinco, cinco. WhatsApp, nove, 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 setenta, setenta e cinco, setenta e sete. Ou pelo iFood. Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia e região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota, com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Olá, eu sou o Dr. João, sou diretor clínico da Sorrifácio de Rolândia e hoje eu quero conversar com você sobre reabilitação oral. Aqui na Sorrifácio, a gente oferece tratamento de reabilitação com próteses removíveis e também com próteses fixas. A gente tem um laboratório próprio e isso garante um altíssimo controle de qualidade no seu tratamento. Aqui na Sorrifácio, nós realizamos os tratamentos de implante dentário com o Dr. Daniel Basso Chaves, que é especialista e mestre em implantes dentários. E você que usa uma prótese removível e não está satisfeito com o seu sorriso, aqui na Sorrifácio, a gente pode fazer um tratamento de implante dentário com prótese fixa. E dessa maneira, você vai recuperar a sua autoestima, o seu conforto e a sua satisfação ao sorriso. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato agora mesmo e venha nos conhecer. Sorrifácio, porque sorrir é uma conquista. Com mais de 26 anos atendendo Rolândia e toda a região, a Limpirol é a maior e mais completa loja de produtos de limpeza, higiene, embalagens e descartáveis. Além da variedade, a Limpirol tem os melhores preços do mercado e condições especiais para empresas, clínicas e condomínios. Solicite um orçamento pelo telefone 3255 6017 ou faça-nos uma visita e conheça a nossa nova loja na rua Alfredo Moreira Filho 230. Limpirol. Qualidade e compromisso com você. Domingo! Hoje a gente vai discutir a superpopulação. Isso é um problema? Existem muitos equívocos quando se fala de crescimento populacional. O que realmente está aumentando no mundo é o consumo, que, diferente da população, está em crescimento exponencial. Então será que não deveríamos estar olhando para o quanto consumimos e não simplesmente para o número de pessoas? Mais pessoas vão precisar de mais cidades para viver, porque as cidades, afinal, estão atraindo cada vez mais habitantes. Para suprir a demanda crescente, o que podemos esperar das metrópoles do futuro? Lugares onde as pessoas se sintam bem, que convivam em harmonia com o meio ambiente, com a rede e o transporte. Domingo, meia-noite e meia. Futurando. Depósito Rolândia. Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Na DELAR Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg e ainda o melhor outlete de móveis do Brasil. DELAR. A sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. Sexta. Conheça o novo museu dedicado aos contos de fada de Hans Christian Andersen, na Dinamarca. O novo museu, construído por cima e por baixo da terra, convida para um mergulho no mundo imaginário do famoso contador de histórias. Uma forma de vivenciar os contos de fadas com todos os sentidos. Camarote 21. E ainda o astral do longboard dancing. A arte de dançar sobre o skate. É necessário saber andar de skate longboard. O que, na minha opinião, é acessível para todos. Uma vez que se aprende a deslizar, fazer manobras, dar impulso, também dá para aprender a dançar. Sexta, 11 da noite. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. João. Sou diretor clínico da Sorrifácio de Rolândia. Estou passando aqui hoje para apresentar para você alguns tipos de tratamento ortodôntico. Tratamento de aparelho dentário. É muito importante fazer o tratamento ortodôntico, deixar os dentinhos retinhos ali para facilitar a higienização. E aqui na Sorrifácio, a gente trabalha com os aparelhos convencionais. São aqueles aparelhos colados, o aparelho convencional, o aparelho auto-ligado, o aparelho estético. E a gente tem também, para você que de repente não gosta dessa ideia de usar o aparelho colado, o aparelho Clear Correct, que é um alinhador invisível. Ele é super confortável, ele é removível e ele atua em torno de 40% mais rápido que os aparelhos colados. Se você ficou com alguma dúvida sobre tratamento ortodôntico, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Sorrifácio, porque sorrir é uma conquista. Boa noite, está no ar o Diário 27 desta quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. E você vai ver como destaque do nosso programa de hoje. Após furtos ocorridos aqui em Rolândia, moradores pedem por mais segurança. Chefe da tributação tira dúvidas a respeito do IPTU 2018, que muitas pessoas estão recebendo. Papa faz um apelo para conscientização e as pessoas procurem a vacinação contra a Covid-19. Florada do IP Amarelo deixa a nossa cidade ainda mais bonita. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por acompanhar o nosso programa e sempre deixar aí o seu recado. Estamos nas redes sociais, no Facebook, na página e no grupo e também no nosso canal do YouTube. Você sempre nos localiza como TV Cultura 27. Ontem, dia 25, por volta das 18 horas, policiais militares do 5º Batalhão de Londrina foram até uma residência na rua Amapá, área central da cidade, verificar uma situação de tráfico de drogas. O Serviço de Inteligência do 5º Batalhão repassou informações aos policiais que conseguiram abordar na residência várias pessoas e localizar três tipos de substâncias ilícitas, maconha, rachixe e êxtase. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a todos que se encontravam no local e encaminhados juntamente com os ilícitos para os procedimentos de praxe. Como resultado da operação, sete maiores de idade foram presos, 257 gramas de maconha, seis comprimidos de êxtase e 85 gramas de rachixe, além de dinheiro trocado. O Papa Francisco faz um apelo a toda a comunidade para que tenham a consciência e também busquem se vacinar contra a Covid-19. Líder da Igreja Católica, um representante religioso respeitado no mundo todo. O Papa Francisco se posicionou favorável à vacina contra a Covid-19. No dia 18 de agosto, o pontífice declarou que quem se vacina demonstra um ato de amor para com os mais frágeis. Seguindo a opinião do Papa, o Padre Joel Paroco da Igreja Matriz de Rolândia, reforça explicando que a ciência também é um dom vindo de Deus. É através dela que, nesse momento, Deus usa o conhecimento das pessoas. Deus deu ao homem a capacidade da ciência de recriar, de refazer, da composição química do que existe na natureza. Então, veja bem, se Ele deu essa capacidade, então, você veja bem, a partir do momento que anunciou a pandemia, o coronavírus, os laboratórios começaram a trabalhar, entendeu? Fazer toda a composição, todo aquele processo que nós acompanhamos. Então, por isso, chegou-se a esta decisão, né? Então, a gente tem que, claro, que é a primeira experiência, você não sabe como, né? Mas, de qualquer forma, a ciência é um dom de Deus, um dom do Espírito, dada às pessoas. O Papa ainda reforçou em seu discurso, afirmando que cabe a cada um contribuir para acabar com a pandemia da Covid-19 e que essa contribuição começa com a vacinação. A vacina vai proteger você e vai proteger a outra pessoa. Ou seja, se nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo de São João, disse que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, então nós temos que cuidar pela vida, né? Eu acredito profundamente, nós que cremos em Jesus Cristo, que a vida eterna começa aqui. O amar o outro, ajudar o outro, é isso que nos chegará à vida eterna. Além do discurso favorável à vacinação, Papa Francisco lançou uma campanha com arcebispos e cardeais do continente americano. Com o slogan, vacinem-se, o pontífice quer estimular a vacinação, levando a mensagem que as vacinas são seguras e também necessárias. A vacina, ela é um ato de amor, proteger-se e proteger o outro. Ou seja, veja, é criar uma comunhão. Na opinião do padre, posicionar-se favorável à vacina é uma atitude que todo líder religioso deveria ter. Independente da religião e da crença, a pandemia trouxe a reflexão de que não estamos sozinhos no mundo e que para cuidar do outro, temos que nos cuidar primeiro. Você pode ser evangélica, você pode ser espírita, você pode não crer em nada, você pode ser católica, o que você for. Mas a questão, esse é o crer. Agora, nós juntos temos que proteger uns aos outros. É um ato de humanidade, amor e humanidade. E ver o Papa se posicionando é importantíssimo, né? Para que as pessoas tenham essa consciência, né? Que cuidar do outro é um ato de amor, né? Isso, exatamente. É uma pessoa que torna-se a partir da eleição pública, né? Que o Papa é conhecido por todos, está todos os dias na mídia. Então, a sua voz é uma voz que chega aos quatro cantos do mundo e aos recantos de todos os lugares. Então, dizer para todos, olha, coragem, né? Porque tem algumas pessoas que negam. Não é que ele não pode ser. E, às vezes, em algumas circunstâncias, até usa o nome de Deus para poder, então, negar, né? Então, ninguém melhor do que uma autoridade da fé, que crê, que vivencia a experiência da fé e usar aqui nessa questão, que é um ato de amor. Então, por isso, eu já disse, se era duas doses, eu já recebi, né? Eu já recebi as duas doses. Então, a gente se sente mais confiante. Sabemos que ela não protege os 100%, mas aquilo que nos protege, que nos garante, nós vamos fazer, entendeu? Então, eu já recebi, e muitos de nós, né? Padres e religiosos, inclusive o arcebispo também, que ele tem um problema cardíaco, né? Por com a iluminada, tudo nós estamos recebendo, né? Então, acho que é muito importante. Então, eu peço, convido você. Eu já recebi, minha família, acho que mais da metade também, conforme as idades lá, né? Já receberam. Não tenhas medo, né? Vamos, eu creio. Lembrando sempre que a ciência é um dom de Deus. Muito obrigado, Padre Joel. E é curioso a situação, né? Porque algumas pessoas ficam muito, mas muito felizes de poderem receber a dose de imunização. Quando recebem a segunda dose, ficam mais extasiadas ainda, mais felizes ainda, confiantes. Enquanto isso, algumas pessoas se negam a tomar a vacina contra a Covid. Por diversas razões. Muitas vezes por medo, por desconhecer, né? Por, enfim, não ter um conhecimento tão grande a respeito da situação. Mas é importante que toda a comunidade procure para que a gente possa pensar, pelo menos, em sair do período de pandemia. Enquanto nós não tivermos a maior parte do nosso povo vacinado com as duas doses, a gente ainda não pode pensar em um fim da pandemia. A Secretaria de Saúde aqui da cidade de Rolândia informou que nesta sexta-feira haverá vacinação contra a Covid-19 no Centro de Pastoral João de Deus para as pessoas de 22 anos ou mais. Se você perdeu o dia da sua faixa etária de vacinação, você tem essa repescagem. Portanto, amanhã, sexta-feira, haverá a repescagem de vacinação para quem tem de 22 anos ou mais no Centro de Pastoral João de Deus. Vamos conferir agora o nosso mercado financeiro. O dólar comercial está cotado a R$ 5,24, o euro a R$ 6,16 e a libra a R$ 7,18. Daqui a pouco você vai ver, após furto, os moradores cobram mais seguranças na Vila Oliveira. Cultura em movimento. Aqui tem novidade. Aqui tem cultura. E ela não para. Em setembro, aqui tem jornalismo. Vamos relembrar a história do atentado que impactou o mundo em uma programação especial. 11 de setembro, 20 anos agora. Aqui tem futebol. Dia 16, começa a Europa League. Aqui tem documentário inédito. Dia 18, Paulo Freire e 100 anos. E dia 25, Ismael Vivo. Aqui tem história. 35 anos de Roda Viva. Aqui tem música. Tem esporte. Tem informação. Vem aí, tudo isso e muito mais. Aqui tem cultura. Depósito Rolândia. Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Construindo com você. Com mais de 26 anos atendendo Rolândia e toda a região. A Limpirol é a maior e mais completa loja de produtos de limpeza, higiene, embalagens e descartáveis. Além da variedade, a Limpirol tem os melhores preços do mercado e condições especiais para empresas, clínicas e condomínios. Solicite um orçamento pelo telefone 3255-6017. Ou faça-nos uma visita e conheça a nossa nova loja na rua Alfredo Moreira Filho 230. Limpirol. Qualidade e compromisso com você. Faleceu nesta quarta-feira, dia 25, no Hospital da Providência, em Apucarana, o jovem Matheus Cauã Passos Pereira, de 15 anos. Ele é a quarta vítima do fatídico acidente ocorrido na madrugada do dia 15 de agosto na rodovia PR-650, que liga os municípios de São João do Ivaí a Godói Moreira. O acidente envolveu um veículo Astra e um Honda Civic e deixou ao todo 10 pessoas feridas, sendo que entre elas, 3 deles não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no dia do acidente no local. Matheus Silvério de Souza, de 24 anos, Cassiano, mais conhecido como Paraguai, e a jovem Jéssica Beatriz. Eles faleceram no dia do acidente, ainda na hora. As demais vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região, e Matheus foi socorrido e levado pelo SAMU, até Apucarana, onde estava internado na unidade de terapia intensiva. Porém, o adolescente não resistiu e faleceu. A família, em um gesto nobre, optou pela doação de órgãos. A fonte de informações é o site Canal HP. Após furtos ocorridos na Vila Oliveira, a comunidade pede por providências ao poder público. Um poste inteiro sendo arrancado em local público. Essas imagens foram registradas por câmeras de segurança da Praça da Vila Oliveira. O furto aconteceu dois dias seguidos. No domingo, foi levada a fiação, e na segunda-feira, foi levado o poste. O poste de ferro com iluminação de LED seria vendido pelos criminosos. A ação revoltou a população, que lamentou o ocorrido após a praça passar por reformas e limpeza recentemente. Inacreditável que agora até o poste da própria praça os caras estão arrancando, né? Algum custo tem, logicamente, mas a questão de abandono está tamanha, né? Sabemos também que não é a culpa do efetivo, dos policiais de nossa cidade, mas nós estamos precisando de mais cuidado, mais carinho nessa área, né? E esse foi o primeiro poste a ser levado ou não? Outras coisas já foram levadas aqui da praça? Sim, nós temos mais outros dois postes do outro lado da igreja, ali da praça, né? Que é menos movimentado. Quem é morador aqui da vila sabe bem disso, que a praça tem dois lados, né? O lado bem movimentado e o outro lado que é mais tranquilo. E aquele lado que é mais tranquilo, eles já levaram, já fizeram a limpa mesmo, né? Alguns refletores, nós temos alguns refletores de LED sobre esses postes que iluminavam a igreja. Eles já cortaram os fios já pra levar, né? Então, assim, não é um patrimônio da igreja, é uma praça pública, né? Então, a prefeitura aqui mantém e esse gasto volta pro nosso bolso, né? Então, assim, a gente pede esse zelo por essa praça aqui de todos, né? Ainda na segunda-feira, a polícia conseguiu abordar um dos indivíduos enquanto o poste era arrancado. A abordagem foi registrada pelas câmeras da paróquia. Nem mesmo as câmeras de iluminação inibem os furtos. Como registrado pelas imagens, tudo aconteceu próximo às 23 horas, com pessoas circulando pelas ruas. Nada mais intimida os ladrões. E esses dois dias, teve horários pontuais. Um, 10h50 da noite, outro, praticamente o mesmo horário, 11 horas, né? Então, assim, eles não têm mais medo de passar alguém de carro. Eles vão arrancando tudo mesmo, né? Nós tivemos a sorte que no outro dia, no segundo dia que eles apareceram, a polícia, a paisana mesmo, conseguiu pegar. Então, a polícia veio, até pra gente ver nas câmeras e depois na filmagem, que a polícia veio, ela sobe sobre a praça e já pega um, pelo menos aqui, tentando furtar. Em suas redes sociais, Diego publicou sua queixa sobre a segurança da praça e os constantes furtos. Para o poder público, Diego pede mais segurança, ações mais efetivas para reduzir essas práticas, pois além da Praça da Vila Oliveira, a Praça do Novo Horizonte e Manuel Miller, também foram alvo dos bandidos. Uma força maior, um empenho maior em pedir esse novo efetivo de policial, que a nossa cidade está necessitando há muito tempo, né? Sabemos que são em poucos que estão fazendo um trabalho, não só na cidade, mas na região também. Então, precisa de ajuda, porque sozinho não tem como lidar. Para a comunidade que mora perto da praça, Diego pede que denunciem à polícia qualquer atitude suspeita. Comunidade em geral que mora mais próximo aqui da praça, que tem esse zelo e que tem esse olhar. Logicamente, a pessoa às vezes tem medo, né? Mas só de ver, filmar, tirar uma foto, ligar para a polícia naquele momento, já ajuda muito. E assusta também, né? Então, já tem um controle e não deixar abandonado. Obrigada, Diego, pelas informações. É triste a gente ver a situação acontecendo. Alguns dias atrás, o Diego enviou para a gente algumas imagens de lixo jogado ali na praça Boves, né? Na praça da Vila Oliveira, entre outras localidades. Foi pedido em redes sociais, foi compartilhado aí com o pessoal da infraestrutura e eles acabaram fazendo a limpeza do local. Mas, mal resolveu um assunto, já começou o outro. O furto, lá também onde eles foram vítimas. Infelizmente, os furtos têm sido ocorrido aí por diversos pontos da nossa cidade, no cemitério. E, infelizmente, a administração não tem sido capaz, juntamente aí com os órgãos competentes, de evitar esses tipos de furtos, né? Precisamos de mais seguranças, precisamos de câmeras vigias, precisamos de tantas coisas na nossa cidade. E a administração tem que correr atrás do prejuízo, já que estamos aí no atraso de pelo menos uns 20 anos na nossa cidade, não é? Esse é o mês de aniversário da IEDecor Estofados e quem ganha o presente é você. Lá na IEDecor Estofados, você já sabe, tem o maior estoque à pronta entrega, precinho de fábrica e você pode pagar em até 10 pagamentos. Continuam as grandes promoções de cortinas, tapetes e as almofadas. Tudo com qualidade taquê estofados. Corra e aproveite, é mês de aniversário da IEDecor. E quem ganha o presente é você. O chefe da tributação aqui da cidade de Rolândia, o Maurílio, ele tira dúvidas sobre o recebimento do IPTU de 2018. Algumas pessoas estão recebendo esse IPTU. Foi um comunicado como esse, enviado pela prefeitura através dos correios, que muitos munícipes estão recebendo desde junho de 2021. Sobre esses comunicados, recebemos essa dúvida de uma moradora. Por que que estão mandando o IPTU de 2018 sendo cobrado novamente? Uma parte, mais uma parte do IPTU do ano 2018 está sendo... Hoje eu fui lá na prefeitura, tinha um monte de gente lá. O comunicado, na verdade, é uma carta de cobrança sobre débitos antigos de pessoas físicas e jurídicas junto ao município. A prefeitura enviou correspondências para quem precisa regularizar sua situação. Segundo o chefe de tributação, são 28 milhões a serem recebidos. Desses, 2 milhões e 900 mil reais já foram negociados, mas 280 mil já estão em atraso mesmo após a negociação. O contribuinte que está com os débitos atrasados anteriores ao ano de 2021, ele pode comparecer no setor de tributação de segunda a sexta-feira das 17, desculpa, das 12 às 17 horas. Os débitos que não forem regularizados serão encaminhados ao fórum. A gente, por lei de responsabilidade fiscal, que é a Lei 101, nós somos obrigados a enviar isso para cartório de protesto e para execução fiscal. Aí as custas vão ficar muito mais caras. Maurílio dá um exemplo de um débito até mil reais. Caso o valor não seja negociado, o protesto poderá custar ao contribuinte um valor muito maior. Se isso for enviado para cartório de protesto ou para execução fiscal, vamos pegar um exemplo. Uma dívida hoje de mil reais, ela vai se transformar na faixa de mil e trezentos a mil e quinhentos reais. Ou seja, quase 50% a mais de acréscimo. O contribuinte que está com impostos atrasados pode fazer uma negociação junto ao setor de tributação. Alguns casos, a parcela mínima para a pessoa física pode chegar a trinta reais por mês. Já para a pessoa jurídica, a cem reais por mês. Ou seja, não justifica ou a pessoa não vir aqui comparecer. Vou falar novamente das 12 às 17 horas para estar fazendo o parcelamento para que evite que o seu nome vá para cartório de protesto. Além do site da prefeitura e telefone fixo para atendimento, o setor de tributação disponibiliza agora um WhatsApp para a população. Maurílio informa os canais para o atendimento. Tem o e-mail, que é o iss.roland.pr.gov.br, tem o tributacão.pr.gov.br e agora também temos a novidade do WhatsApp, que é no número 3255-8611. Ou seja, todos os canais nossos estão abertos, tá? O WhatsApp vai estar funcionando. Você pode mandar antes mesmo das 12 horas, mas ele vai estar funcionando mesmo das 12 às 17 horas. E esse é justamente aquele presente de Natal de 2018, você se lembra? Aquela época dos drones sobrevoando as casas e medindo até mesmo casinha de cachorro? Pois é, essa é uma herança vinda aí da administração passada. O Paranabanco está com uma excelente campanha. Você pode indicar um amigo que está pensando em fazer um consignado e ganhar um brinde ou bônus na hora. Você que é aposentado, pensionista do INSS ou servidor federal municipal que já usou a sua margem do 5%, você pode indicar um amigo e assim continuar ganhando. Ou se você ainda não utilizou essa margem do 5%, que vai até o dia 31 de dezembro, você pode fazer uma simulação de negócios sem compromisso. E contratando, você preenche o cupom para correr a prêmios. Corra, aproveite e faça o seu consignado. Lá, no Paranabanco, é o melhor lugar para quem procura crédito com taxas reduzidas. Vamos conferir agora as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Londrina tem oportunidade para nível fundamental, completo e superior. O salário pode chegar a R$ 4.168,00. Inscrições até o dia 2 de setembro. E informações concursosnobrasil.com.br A Prefeitura de Prudentópolis tem oportunidade para nível superior. O salário pode chegar a R$ 5.622,00. Inscrições até o dia 30 de agosto. E informações concursosnobrasil.com.br A Prefeitura de Aralcária tem oportunidade para educador infantil. O salário pode chegar a R$ 2.582,00. Inscrições até o dia 31 de agosto. E informações concursosnobrasil.com.br E daqui a pouco você vai ver Florada do IP Amarelo em Beleza, Rolândia. Domingo Tem muita emoção e adrenalina na tela da cultura Em mais uma etapa da Mercedes-Benz Challenge Grande Prêmio Motul no Autódromo de Interlagos Domingo, 11h30 da manhã, ao vivo Do Tchê Restaurante Agora atendendo no almoço e jantar Isso mesmo! Almoço de segunda a domingo Com a melhor carne assada da região E de segunda a sábado Happy Hour Porções, pratos, alacarte E toda sexta e sábado A tradicional costela fogo de chão Todas essas opções também pelo Disque Tier 351-4455 WhatsApp 99970-7577 Ou pelo iFood E agora a gente vai mostrar Um departamento muito importante dentro da clínica Que é o setor de esterilização O setor de esterilização é onde a gente realiza A descontaminação e desinfecção De todo o instrumental e todo o material Que a gente vai usar no seu tratamento dentário Vem comigo! Então aqui é feita a lavagem primária Que é a lavagem mecânica Após esse processo Ela passa por uma lavagem química Junto a cubo ultrassônica Que faz a descontaminação completa dos instrumentais Passa pelo processo de selamento Junto a seladora Que é feito o empacotamento do material E aí ela vai pra dentro da autoclave A autoclave é como se fosse Uma máquina pressurizada Que esteriliza o material em alta temperatura E sob muita pressão E durante todo esse processo É muito importante comentar Que a gente precisa utilizar a água E a água que a gente utiliza É uma água destilada Que é uma água descontaminada E essa água é usada em todos os equipamentos da clínica Sorrir fácil Porque sorrir é uma conquista No depósito Rolândia Você vai encontrar todo o material bruto para sua obra Entre madeiras Toda parte da infraestrutura No depósito Rolândia Estou construindo com você A florada do IP amarelo tem embelezado a nossa cidade Trazido um charme a mais Os IPs amarelos estão floridos E o contraste das flores Chamam a atenção Essa espécie de IP Costuma florescer a partir do final de julho Até setembro Com uma florada que chama tanta atenção Os IPs são muito utilizados Em áreas urbanas para o paisagismo Quando as folhas caem Elas se transformam em belos tapetes amarelos Seja nas ruas ou em paisagens panorâmicas Os IPs amarelos São os queridinhos da estação É um espetáculo da natureza Para onde você passa Floriu, chama a atenção Estou vendo nas mídias sociais Várias pessoas fazendo publicação Nossa, que lindo, que bacana Antes da florada do IP amarelo Espécies de outras cores Também já floraram este ano Os outros IPs Rosa, roxo, branco Tem a floração aproximada nessas épocas Ou um pouco antes Ou um pouco depois Mas também um espetáculo de floração Miguel, explica pra gente É uma árvore que requer muito cuidado Ou não? Quem tem uma árvore dessa próxima casa Não precisa dar muita atenção Olha, não requer muito cuidado É lógico Ao plantar um IP, pegar ali uma mudinha Plantou Lógico Você tem que aguar Igual o ser humano A gente não vive sem água A árvore é a mesma coisa Então sempre está aguando ali De manhã E depois no finalzinho da tarde Ali quase anoitecer A árvore pode alcançar De 6 até 14 metros de altura E o tronco de 30 a 50 centímetros Por isso esse tipo de exemplar É uma boa opção para áreas urbanas Miguel explica que o município Tem optado pelo plantio de IPs Para substituir outras árvores Que precisam ser cortadas A gente sempre está pedindo A substituição por IPs A gente coloca o IP amarelo Nós indicamos ele para ser plantado Debaixo de onde passa a rede de energia O IP amarelo é considerado De médio porte Então a gente acaba indicando ele Já o IP, o rosa e o roxo A gente indica sim também para plantio Na parte de arborização urbana Mas aonde não tem a rede de energia Aquele daí já é considerado Porte alto Sistema radicular agressivo E a parte de raízes também Já é um pouco mais agressiva E é necessária a poda constante De um exemplar ou não? Plantor, né? Não precisa fazer a poda Nós não indicamos a poda do IP É uma árvore que não aceita Uma poda de manejo Por exemplo, igual ao Oiti Que você vê na cidade Bastante Oiti Que o pessoal vem Faz aquela poda Deixa ele redondinho Já o IP não aceita esse tipo de poda A Secretaria do Meio Ambiente Disponibiliza mudas de IPs Para a população Para fazer o pedido O munícipe deve fazer um requerimento Solicitando a retirada da muda Nós temos sim Para doação à população IP rosa, roxo, branco e amarelo Não temos em grande quantidade Mas a gente está doando Um ou dois IPs Para cada família Que quiser estar plantando Na frente da residência Ou até mesmo dentro da casa Caso haja espaço Nós temos lá no viveiro Disponível para doação Aí é só estar vindo Até a Secretaria Fazer um requerimento Solicitando Fazendo o pedido Para retirar essa muda Lá no viveiro municipal Muito obrigado, Miguel E a florada do IP amarelo Realmente é maravilhosa E se você de casa está pensando Em trocar a árvore Da frente da sua casa Do seu quintal Está em dúvida Você pode ir até a Secretaria Do Meio Ambiente Onde o Miguel Poderá dar todas as dicas De qual a melhor árvore A melhor espécie Para você plantar Dependendo do lugar Onde você queira Um jovem de 25 anos Ficou gravemente ferido Em um acidente registrado No início da tarde Desta quarta-feira Na rodovia Mábio Gonçalves Palhano Na região sul de Londrina O acidente aconteceu No trecho da rodovia Que passa pela Mata dos Godóis Segundo informações O rapaz conduziu Um Fiat Fiorino Que estava carregada Com caixas de quiabo Quando perdeu O controle da direção Na altura do quilômetro 8 No sentido patrimônio Regina Ao distrito de Guaravera E bateu contra uma árvore Às margens da rodovia A batida De forte impacto Deixou o veículo destruído A suspeita De que o acidente Tenha ocorrido Após um dos pneus Do carro estourar A colisão Mobilizou equipes Do corpo de bombeiros Socorristas Do SEAT e SAMU Além da patrulha rural Da polícia militar Que auxiliou Nos trabalhos Do resgate Valdemar Monteiro Do Santos Filho Mesmo com ferimentos graves Estava consciente Durante todo o atendimento Das equipes de resgate No local Após ser estabilizado O jovem Foi encaminhado A um hospital A polícia rodoviária estadual Também esteve no local E ficou encarregado De apurar as causas Deste acidente A fonte de informações É a rede massa Vamos conferir agora As oportunidades de emprego Das agências do trabalhador Em Rolândia Oportunidades para soldador Soldador para obra Tapeceiro de móveis Técnico em enfermagem Técnico em eletrônica Torneiro mecânico Tosador de pet E vigia noturno Em Gambé Oportunidades para auxiliar De cozinha Costureira Supervisor de costura Auxiliar de produção Em Arapongas Oportunidades para auxiliar De manutenção Auxiliar de produção Analista de tecnologia E vendedor Em Londrina Oportunidades para assistente De pós-venda Estagiário Vendedor E ajudante de almoxarifado Na manhã Desta quarta-feira Um acidente entre uma moto E um carro Provocou outro acidente Com engavetamento Na rodovia PR 445 Na região oeste de Londrina No primeiro acidente Uma mulher de 30 anos Que conduziu uma motocicleta Honda Titan 125 Sofreu ferimentos leves Ao colidir contra a traseira De uma Toyota Hilux E com o trânsito parado Motoristas de carros Que vinham logo atrás Pararam Porém Uma carreta carregada Com carga de trigo Que seguia no sentido Sertanópolis Acabou batendo Contra a traseira De um veículo Provocando o engavetamento Com a batida Entre os carros Um Ford EcoSport Ficou com a parte Traseira do rodado Em cima de um Celta A cinemática do acidente Chamava atenção De quem passava Pelo local O trânsito No trecho Da UEL Ficou completamente Congestionado A mulher ferida No primeiro acidente Foi socorrida Pelo SEAT E encaminhado A unidade hospitalar Onde passou Por uma avaliação médica As fotos E informações São do Eliandro Piva Vamos conferir agora Nosso mercado Agropecuário O milho seco Está cotado A R$ 98,60 A soja em grão R$ 172 Café beneficiado R$ 940,60 O boi gordo R$ 316,10 Arroba O frango A R$ 5,93 O quilo O suíno A R$ 7,00 O quilo Daqui a pouco Você vai ver A Organização Mundial Da Saúde Pede que países Regulamentem O uso de cigarros Eletrônicos Se você quer ter o sorriso Ainda mais bonito Aqui na Horação de Holândia Nós oferecemos tratamento Como os lentes de contatos Faceta de porcelana E clareamento dentário Esses tratamentos Vão te proporcionar O famoso sorriso dos artistas Com dentes mais alinhados E muito mais branquinhos Te devolvendo confiança E autoestima elevada Oral sim O nosso carinho Constrói sorrisos Aqui tem mais qualidade Promoção pro dia a dia De dormindo a dormindo Inspirado em família Cuidado e dedicação Supermercados Loca a pele Dá no coração Mais que preço Baixo Mais economia Supermercados Loca a pele Todo em família Se você procura Hortifrutis Açougue Padaria Com produtos fresquinhos E de qualidade É aqui Supermercados Loca a pele A Secretaria de Estado E Saúde Confirmou nesta quarta-feira Mais um caso E um óbito Da variante delta E 17 novos casos E um óbito De sublinhagens Desta mesma cepa Sendo 14 casos E um óbito Da sublinhagem AY4 E 3 casos Da AY12 As informações Foram repassadas Por meio do relatório De circulações De linhagens SARS-CoV-2 Por sequenciamento Genômico Da Fundação Oswaldo Cruz O caso da variante delta Foi registrado Em ouro verde do oeste Município que Pertence A 20ª Regional De Saúde De Toledo E trata-se De uma mulher De 53 anos Que iniciou os sintomas No dia 14 de julho Precisou de internamento E faleceu Ela possuía comorbidades E havia tomado A primeira dose Da vacina Contra a Covid-19 Os casos Da sublinhagem Que seria A variante AY4 Foram registrados Em Piem 4 3 em Curitiba 1 em Colombo 1 em Goiore 1 em Fazenda Rio Grande 1 em Araucária E 3 em Paranaguá Os casos de Paranaguá São tripulantes De um navio Que atracou No porto Da cidade E ficou Em quarentena Os tripulantes Residem no exterior O óbito Desta linhagem Foi registrado Em Araucária E trata-se De um homem De 58 anos Que foi internado E faleceu No dia 5 Deste mês Já com relação A outra linhagem Que é a AY12 Os casos São de 3 Em Paranaguá E também Se referem Aos tripulantes Do navio Essas sublinhagens De variantes Da Covid-19 São fenômenos Que fazem parte Da evolução viral Natural E estão associados A taxa de replicação Da doença Quanto mais o vírus Se multiplica Mais rápido Ocorrem os processos De evolução E é por isso Que é necessário Avançar com a vacinação Só assim Evitaremos Essa nova evolução Da doença Vamos conferir Como fica A previsão do tempo Para amanhã E os próximos dias Segundo o gráfico Do Climatempo Nesta sexta-feira Mínima de 14 Máxima de 19 graus Pode haver Pancadas de chuva À tarde e à noite Neste sábado Mínima de 13 Máxima de 21 graus Pode ter chuva A qualquer hora No domingo Mínima de 14 Máxima de 19 graus E também pode ter chuva A qualquer hora O número de mortes Em confrontos Com policiais civis E militares E guardas municipais Aumentou em 14% No primeiro semestre De 2021 Aqui no estado do Paraná No mesmo período Do ano passado Foram 184 mortes Em circunstâncias Semelhantes Contra as 210 Registradas No último levantamento As cidades Com maior número De mortes São Curitiba Londrina Piraquara Colombo E Arapongas Não houve registro De mortes Causadas Por policiais civis Enquanto duas Foram originadas Em confrontos Com guardas municipais Ambas Na cidade de Curitiba Em uma perseguição A um veículo Furtado E outra Em um assalto A um estabelecimento Comercial Já no que diz respeito Aos confrontos Com policiais militares Houve 208 mortes O que representou Um aumento De 13% Em relação Ao primeiro semestre De 2020 Com 25 mortes A mais E a gente espera Que a polícia militar Polícia civil Entre outros órgãos Possam continuar Crescendo Esse número Que a estatística Fique lá em cima Mas que Sejam tiradas De circulação As pessoas Que só fazem mal A sociedade A Organização Mundial da Saúde Pede para que os países Possam fazer A regularização Do cigarro Eletrônico É através Dos cigarros Eletrônicos Que jovens Estão sendo atraídos Para o uso De tabaco E o vício Em nicotina Como uma forma De conter A disseminação Do uso do tabaco Entre os jovens A Organização Mundial da Saúde Pretende Regulamentar As táticas De ação Da indústria Do tabaco Para esse público No final de julho A OMS Publicou um novo relatório Sobre os perigos Do uso do tabaco E possíveis ações De regulamentação Para o combate Ao tabagismo O relatório Aponta Que os fabricantes Desses produtos Não param de crescer E tem geralmente Crianças e adolescentes Como alvo principal Como esse público Não é atraído Pelo cigarro convencional A indústria do tabaco Atrae esse público Com uma variedade De aromas Segundo o relatório Da OMS Atualmente São mais de 1.600 aromas Esse atrativo Tem como objetivo Um único fator Tornar uma nova geração Viciada em nicotina Por isso No relatório A OMS Pede a proibição Para o uso Entre os jovens Pois em alguns países O uso e compra São livres No relatório A organização Pede que os governos Adotem medidas Adequadas Para proteger Suas populações E também alerta Sobre os perigos Dos inaladores Eletrônicos De nicotina Principalmente Entre os jovens E adolescentes Que são um público Vulnerável A preocupação Da OMS É sobre o uso Indiscriminado De cigarros Eletrônicos Para menores De 20 anos O relatório Ressalta Que para esse público Os efeitos Da nicotina Afetam O desenvolvimento Do cérebro Consequências Que podem ser irreversíveis Adolescentes E crianças Que usam Ou são expostos Aos produtos Contidos Nos cigarros Eletrônicos Tem mais chances De serem fumantes Na vida adulta Mas regulamentar O uso Não é fácil A maior dificuldade É que a indústria Do tabaco Evolui E desenvolve Esses produtos De maneira Muito rápida Eles acrescentam Novos produtos Retiram outros E acabam Driblando As medidas De controle A OMS Recomenda Que os governos Adotem As medidas Necessárias Para impedir Que os não fumantes Usem o cigarro Eletrônico Principalmente Por medo De que o ato De fumar Socialmente Volte a ser Normal E visto Como algo Jovem Descolado Segundo o relatório Atualmente 32 países Proíbem a venda Desses cigarros Eletrônicos De nicotina E 79 Adotaram Pelo menos Uma medida Para limitar O seu uso Entre elas A proibição Da propaganda Enquanto isso Cerca de 8 Países Não contam Com qualquer Medida Para o consumo Venda E propaganda Do produto O tabagismo Mata 8 milhões De pessoas Por ano Das quais 1 milhão São fumantes Passivos Devemos 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 Lembrar Que o cigarro Eletrônico Faz tão Mal Quanto o cigarro Normal Aquele Do papel Os malefícios Do vício Do cigarro São os mesmos Uma boa noite Para você Amanhã a gente volta Com a nossa Programação local Muito obrigado Eletrônico Eletrônico Levemente Aquele aroma Gostoso Do alho Da cebola Aqui Nós entramos Agora Um pouquinho De caldo de peixe Olha o barulhinho Olha o barulhinho Esse barulhinho Que é gostoso É óbvio Que em casa Vocês não vão sentir O cheirinho O pessoal Da produção Aqui Tá conseguindo Pegar esse aroma Cheirinho De peixe fresco Do fumê de peixe Do caldo de peixe